Espera aí, e João Nasso tá fazendo o que, mamãe, Nasso? Hein, mano? O que que Nasso tá fazendo com a avó? Nasso, hein? Ela tá com vestido de onça? Tá, agora pra gente tá aqui. Será que Nasso vai ser cabileleiro? Eu acho que dá certo. É, eu acho que, já que as filhas e as netas não cuidam de mamãe, a Inácio tá fazendo um penteado, é? É. Quem gostava de fazer um penteado de mamãe? Era quem? Era ele, né? Né, irmão? Quem? Lívia, gostava de fazer o seu cabelo. Sem dessas conversas, não. Lívia! Essa é a morte. É, não, mamãe, ele tá fazendo os totóis, penteando os cabelos. Quem era pra fazer era Luzani, Laila, o Zé Mário, a neta da senhora. Mas você quer morder? Pronto. Ficou bonita? Vai tirar uma foto. Peraí, não. Vai pra perto pra tirar foto. Vai pra perto. Vai pra perto.